Sexta nota é Fá, oitava nota é Sol, quarta nota, segundo nome é Mi bemol, décima nota é Lá, quarta nota, primeiro nome é Ré sustenido, décima primeira nota, segundo nome é Si bemol, primeira nota é Dó, sétima nota, segundo nome é Sol bemol, terceira nota é Ré, sétima nota, primeiro nome é Fá sustenido, décima segunda nota é Si, décima primeira nota, primeiro nome é Lá sustenido, segunda nota, segundo nome é Ré bemol, quinta nota é Mi, nona nota, segundo nome é Lá bemol, segunda nota, primeiro nome é Dó sustenido, nona nota, primeiro nome é Sol sustenido, Sol é G, Dó é C, Lá sustenido, A sustenido, Ré bemol, D bemol, Mi, E, Si bemol, D bemol, Ré, D, Sol bemol, G bemol, Ré sustenido, D sustenido, D sustenido, Lá bemol, A bemol, Dó sustenido, C sustenido, Si, B, Mi bemol, E bemol, Fá, E, F, Sol sustenido, G sustenido, Lá, A, Fá sustenido, F sustenido, G, Sol, D sustenido, Ré sustenido, C, Dó, B bemol, Si bemol, C sustenido, Dó sustenido, A, Lá, G, B bemol, Sol bemol, E, Mi, G sustenido, Sol sustenido, B, Si, D bemol, Ré bemol, A sustenido, Lá sustenido, E, B bemol, E, B bemol, Mi, bemol, F, Fá, A bemol, Lá bemol, F sustenido, F sustenido, D, Ré, E, B bemol, F1, B bemol, E, B bemol, F1, B本, C, D, Ré, A, F1, B cos gamer, F1, B сказал, Obrigado.